Ex-presidente que não tem mandato e é inelegível por oito anos, ou seja, vamos dizer em bom português, o Bolsonaro do ponto de vista político é um zero à esquerda. Ah, meu Deus do céu, o Bolsonaro em bom português é um zero à esquerda. Imagina, rapaz, se não fosse, imagina o desespero dessa senhorinha olhando a paulista lotada, cara. Bom, eu não tenho essa imagem, mas eu tenho a imagem da Globo, a Globo desesperada, a Globo se revolta com a paulista lotada e Globo News engole o choro, o choro ficou assim, pessoal, se eu tirasse o som e deixasse só a imagem, você ia pensar que a jornalista perdeu a mãe, que a jornalista estava comentando sobre um funeral, sobre algo assim muito triste, mas não é não, é porque ela viu a paulista lotada, o medo dela, o choro dela, engoliu seco de saber que o Bolsonaro não é um zero à esquerda, de saber que o Bolsonaro se fortificou muito, em saber que o Bolsonaro é a maior força política que já existiu no Brasil. basicamente é isso, ver a esquerdalha chorando é bom, ver a esquerdalha chorando muito é muito bom, ver a Globo de luto chorando não tem preço, é priceless. ...que mais da metade dos brasileiros, olha a verdade, metade dos brasileiros, considera que o ex-presidente Bolsonaro saiu vitorioso do ato que aconteceu no último domingo aqui em São Paulo, então esse é o primeiro recorte que a gente quer mostrar para vocês dessa pesquisa, antes eu queria dar uns detalhes para vocês, que a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e de 3 pontos percentuais das perguntas específicas sobre a manifestação, por causa dos arredondamentos que são necessários ser feitos nesse tipo de levantamento, algumas estimativas não somam exatamente, gente, um número fechado, não somam exatamente, desculpe, 100%. Então a gente vai trazer todos esses dados para vocês agora, vamos para esse primeiro recorte. Eu queria ver a Mira Leitão. Cara, eu queria ver a Daniela Lima com isso aqui. Ai meu Deus, é que Bolsonaro é o zero à esquerda, Bolsonaro é o zero à esquerda mais influente no mundo. Você reparou a cara dela? Não, o negócio é reparar a cara, olha a cara dela, repara a cara dela, olha a cara. Olha, vou tirar o som para a gente não ouvir a voz chata. Olha a cara, olha isso. Mano, olha que tristeza. Olha que tristeza. Você imagina, cara, ter que dar essa notícia. E tem mais. Aí eles pegaram o carinha. Não, 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 pera, pera. Vamos pegar o carinha para explicar para a gente, porque tem que ter algo ali que a gente pode tirar de bom, né? Não, 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 vamos pegar o carinha. Vamos trazer o carinha. Vamos lá, o carinha viu. Olha o carinha. Vamos lá. O recorte da pesquisa que diz que metade dos brasileiros consideram que Bolsonaro se saiu fortalecido. Poderia colocar também uma avaliação minha, que do ponto de vista político, independentemente do número de pessoas que ele conseguiu levar para a Paulista, se 100 mil, 150 mil, 700 mil, o fato é que foi uma demonstração de força. E eu queria te ouvir a respeito disso. Ou seja, de acordo com o que a pesquisa mostrou, eu estou desesperada, não sei o que faço. Eu preciso falar mal do Bolsonaro, eu preciso falar que não teve ninguém. Olha só, entenda o que eu estou falando para você aí. Preste atenção. A minha situação, eu sou da Grobo, eu sou da Grobo. Então, eu preciso falar mal, eu preciso falar que não teve gente, eu preciso falar que foi uma fraqueza, eu preciso falar que o Bolsonaro já era, que ele é um zero à esquerda. Mas nas pesquisas que eu estou vendo, o cara não dá, mano. Todo mundo dizendo que foi forte, todo mundo dizendo que está lotado, todo mundo dizendo que foi de 700 mil pessoas, um milhão de pessoas. Por favor, encontra algo ali para dizer para mim, dá um olho. Faz eu feliz, faz, por favor. Encontra algo nessa pesquisa que diga que Bolsonaro está fraco, que não zero à esquerda, que foi tudo mentira, não teve ninguém, era tudo um pensamento, um sonho. Fala para mim. Então, ele vai falar. Vamos lá. É, Júlio, eu acho que esse primeiro recorte que vocês mostraram, ele, da pesquisa Quest, ele vem confirmar dois fatos importantes, né? O primeiro é de que a população que foi informada sobre o ato de domingo reconhece a capacidade do ex-presidente Bolsonaro de levar uma multidão para as ruas, né? Pera, mas você não está ajudando, cara. Você não está ajudando, cara. Você está falando que o Bolsonaro leva uma multidão para as ruas. Não fala isso. Cara, todo mundo vai chorar. Meu Deus, não fala isso. Olha as lágrimas saindo do olho dela. Não fala isso, não, rapaz. Fala alguma coisa para ajudar a Globo, por favor. Alguma coisa vai falar. Pera aí. 68% numa das perguntas que fizemos, dos brasileiros que estavam informados sobre o ato, classificam o ato como um ato que foi grande. Então, desmistificam... 68% diz que foi grande. Eu mostrei para você dois esquerdistas dizendo que foi gigante. Foi muita, 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 muita gente. O pessoal ficou tão engasgado que parecia aqueles discos arranhados. Muita, 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 muita. Porque o negócio foi gigantesco. Não adianta. Mas vamos lá. Vai encontrar alguma coisa. Tem que encontrar alguma coisa. Vamos lá. Tirando qualquer discussão a respeito de tamanho. Ou tirou qualquer discussão a respeito de tamanho. Vamos voltar aqui para ouvir de novo. Grande. Então, desmistificando qualquer... Pera, pera. Volta aí, volta aí. Volta aí. Vai lá. 68% numa das perguntas que fizemos, dos brasileiros que estavam informados sobre o ato, classificam o ato como um ato que foi grande. Então, desmistificando qualquer discussão a respeito de tamanho. Depois, a gente também perguntou, como você muito bem acabou de mostrar, o saldo político disso. E 50%, portanto, a maior parte dos brasileiros, também saiu com a percepção de que o Bolsonaro saiu forte desse processo. E o curioso, Júlia, é que quando a gente abre essa informação da força do Bolsonaro, a gente percebe que foram os mais jovens que mais classificaram o Bolsonaro como o mais forte nesse processo. O que é curioso, porque quando a gente também estudou por onde as pessoas se informaram sobre a manifestação, as redes sociais aparecem na frente até de outros mecanismos, justificando um pouco porque os jovens que estão mais nas redes viram mais e também acharam que o Bolsonaro saiu na frente. Ou seja, nesse primeiro recorte, Júlia, acho que a gente pode concluir dizendo que não há dúvidas de que o ato de domingo, eu concordo com você, foi um ato de força política, mas também um ato de demonstração, de efeito de comunicação muito positivo para esse presidente Bolsonaro. Cara, você não ajudou, mano. Você falou que foi um ato de muito poder. Um ato que mostrou não somente a multidão, mostrou a força política. Olha, Miriam Leitão, não vai mais convidar você para falar, cara. Não vai mais, porque ela disse que o Bolsonaro é um zero à esquerda. Como é que um zero à esquerda enche a paulista? Quero ver quantas pessoas o Lula vai colocar na paulista. Bolsonaro botou nove quarteirões, o Lula vai botar três, no máximo. Então vamos ver, vamos observar. Mas aqui, pessoal, é importante também que ele disse que você está de parabéns. Você compartilhou nossas lives. Nós fizemos lives porque nós tiramos a foto. O Bolsonaro fez a foto. Nós tiramos e vocês compartilharam. Esse é o jogo. É a gente trabalhar junto, nós estarmos juntos para fazer com que o Brasil vença esse mal, esse amaldiçoado que hoje existe no Brasil. O amaldiçoado, ele não conseguirá destruir o Brasil. Nós temos que estar juntos, nós temos que estar lutando e sempre entendemos. Vamos compartilhar, vamos ajudar os canais de verdade, vamos colaborar, joga nos grupos de WhatsApp, vamos alcançar o maior número de pessoas possível, porque nós precisamos vencer o amaldiçoado. Então, Deus abençoe vocês, que você tenha um dia maravilhoso, coisas boas aconteçam na sua vida. É bom demais ver a Globo chorando, né? Falei para as pessoas na live de ontem, que aqui nos Estados Unidos tem um comercial que eles botam assim, o preço disso é... Quanto custa isso? Mil? Dois mil? Três mil? E isso? Isso é priceless. É priceless. Ver a esquerdalha chorando é bom. Ver a esquerdalha chorando muito é muito bom. Ver a Globo de luto chorando não tem preço. É priceless. Deus abençoe nosso Brasil. Tchau, tchau, galera.